Vocês também já cansaram de personagens que fazem aquelas entradas dramáticas nas séries? Com certeza. Super. Eu adoro aquelas personagens que não fazem quase nada. Eu, por acaso, adoro entradas dramáticas. Velma! É, e antes que falem qualquer coisa, a minha mãe não matou vocês pra colocar nesses potes. Ela foi hipnotizada por quem sequestrou vocês, então, por favor, digam que reconhecem isso. Onde você achou? Eu sei. Não, sei não. Foi mal. Também não sei. Maravilha. Então não tem o que fazer e a minha mãe vai pra cadeira elétrica. E é isso mesmo que você merece, Velma. Não a sua mãe na cadeira elétrica, mas você tinha a melhor coisa do mundo e tratou todo dia como se fosse um lixo inútil. O meu cabelo ondulado, natural e fácil de pentear?